Olá, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles disse que acredita na aprovação da reforma da Previdência e que o governo está trabalhando para que o texto seja aprovado em fevereiro. Após encontro com investidores em São Paulo, Meirelles conversou com jornalistas. Ele reafirmou que o atual sistema previdenciário é insustentável e sem mudança, todo o orçamento do país vai ficar comprometido com falta de recursos para áreas como saúde e educação. A mensagem fundamental é o seguinte, expliquei o que está acontecendo no Brasil e senti que de fato a economia brasileira está crescendo e o que está sendo feito e as reformas e um apoio muito grande e uma expectativa muito grande e que tudo isso continue e que de fato o Brasil está crescendo e vai continuar a crescer esse ano. Ministro, eu sou o governo do Rio de Janeiro, o senhor deixou muito claro, mais por perto, para concluir com a sua palestra, falando sobre o teto de gastos, sobre a necessidade de conselho do leste público. Estou falando muito, por fato, de ser mandatória a situação da pandemia. Tem que explicar isso, tem que explicar isso aí para a gente, e qual é a sua expectativa para essa aprovação? Em primeiro lugar, vamos com a expectativa, acreditamos que a reforma da Previdência vai ser votada agora, no mês de fevereiro, e existe uma expectativa nossa que será aprovada e é muito importante para o Brasil. Isso é que é o mais relevante. Por duas razões. A primeira que está ficando cada dia mais claro é que o sistema atual de Previdência do Brasil é um sistema injusto e que o que está sendo proposto, a nova Previdência, é um sistema que estabelece uma maior justiça, uma maior equidade entre todos. Hoje, por exemplo, só para dar um exemplo, são vários. As pessoas que ganham menos, isto é, aqueles 20% de menor renda na população, eles tendem a não conseguir ter carteira assinada, por exemplo, durante os 35 anos. Portanto, eles já se aposentam por idade que hoje, para homem, é 65 na Constituição atual. Pode-se aposentar antes para quem faz os 35 anos de contribuição, que tendem a ser pessoas de renda maior. Portanto, existe já uma questão aí de inequidade e o novo sistema é mais justo. Isto é uma das questões. Outra questão é também o problema dos altos salários, etc. Tudo isso que é enfrentado pela revolta. Agora, tem uma questão fiscal. Hoje, se nós olharmos os dados que foram divulgados há uma semana atrás, 57% do total do orçamento foi despesa da Previdência. É insustentável isso. O déficit da Previdência é maior do que o total de déficit público do governo. Portanto, é mandatório por quê? Porque isso está crescendo, quer dizer, 57% vão para 80% em alguns anos. E não vai haver dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança. Então, isso é insustentável. Portanto, é algo monotório e que, portanto, a reforma da Previdência não é uma opção política. É uma necessidade quase que matemática. E temos que, no fundo, garantir que todo brasileiro, de fato, tem o direito de ter segurança que vai receber a aposentadoria. Porque teve muitos países aí que tiveram dificuldade, pararam de pagar. E alguns estados brasileiros estão com dificuldade. E lá, por exemplo, alguns países do sul da Europa, um país em particular, que cortou o valor da aposentadoria, do aposentado, 14 vezes. Por quê? Porque não conseguia pagar. Isso tudo não vai acontecer no Brasil, porque nós estamos enfrentando o problema na hora certa. O senhor fez uma comparação internacional da aposentadoria com o representante do México. O senhor fez essa comparação de aposentadoria? Pois não, eu estava tendo uma reunião no Fórum Econômico Internacional, em Davos, na Suíça. E com ministros e presidentes de um número grande de países, investidores. Eu estava tendo uma reunião com o ministro da Fazenda do México. E eu perguntei a ele, mostrei esse dado aqui, inclusive, qual era o tempo, a idade média de aposentadoria no México. 72 anos. Um país com condições econômicas e de distribuição de renda e sociais parecida com o Brasil. E ele perguntou qual era o tempo de aposentadoria médio no Brasil. Eu falei 59,5. Tomou um susto. Por quê? Porque só tem um país, numa amostra grande, que tem um tempo menor que o do Brasil. Então, a idade é menor, as pessoas se aposentam mais jovens. É Luxemburgo, que é o país pequeno e rico da Europa. É uma cidade. É riquíssima. É um centro financeiro internacional. Então, isso é insustentável. Portanto, nós temos que estabelecer maior igualdade e sustentabilidade das contas públicas no futuro, para que todos tenham segurança, que vão receber a aposentadoria, e que vai ter dinheiro para educação, saúde, segurança. Ministro, tem algum valor já definido por condicionamento desse ano? O Globo hoje está falando em algo em torno de 20 bilhões. Olha, essa decisão, primeiro, se haverá necessidade de condicionamento e, se houver, de quanto será tomada até sexta-feira. Ministro, o senhor vai explicar um pouco melhor como é que vai funcionar a participação, o aumento da participação privada nos bancos públicos? Olha, no momento não tem nada decidido a esse respeito. Existe, sim, um processo importantíssimo, que é esse aumento de participação na Eletrobras. Qual é esse modelo? Um modelo muito importante. Ao invés de vender ações do Estado, do governo, se aumenta o capital, atrás entra mais capital na Eletrobras, a Eletrobras passa a ter recursos para fazer investimentos em geração de energia no Brasil, que são necessários, e que não há recursos fiscais nessa dimensão para fazer. Então, a Eletrobras toma recursos, adquire recursos do mercado com aumento de capital, o governo mantém a sua participação e mantém alguns direitos especiais no sentido de assegurar a manutenção da companhia, como a companhia de geração e de distribuição de energia, etc. E, muito importante, assegura a administração profissional da companhia. Isso é que é fundamental. O Brasil está precisando, é isso, essa é a direção que está caminhando. Em diversas maneiras, a Caixa Econômica Federal aprovou, há uma semana, um novo estatuto que estabelece regras rigorosas e rígidas para a escolha de vice-presidentes e presidentes, escolhas dos dirigentes da instituição. Isso é uma revolução, de fato, de governança pública no Brasil, que está acontecendo e que vai prosseguir, certamente. Não. A pergunta é que é sobre algumas questões da Caixa Econômica. Cada vez mais, agora, sob o novo estatuto e administração profissional, está seguindo a lei. E o que se estava fazendo antes era admitido como garantia fundos e participações de municípios que não podem ser dados como garantia. Portanto, o que nós estamos fazendo é o óbvio, seguir a lei. O Brasil cada vez mais exige, a população exige, todos exigem que se siga a lei. E é muito importante que isso seja feito, inclusive, principalmente pelos bancos públicos. Vinícius, o governo mantém o dia 20 como a data da votação da reforma e o governo já tem os votos necessários para a aprovação da Previdência. Como é que está essa articulação? Olha, estamos todos trabalhando nessa direção. A data, o objetivo é esse. Estamos todos trabalhando e vamos, de fato, ter muita confiança de que é uma necessidade, o Brasil precisa disso. Estamos chamando a atenção de todos para isso e acreditamos que sim, que será aprovado. Os líderes partidários hoje em Brasília estão falando de falta de 50 votos. O governo faz isso e tal? Como é que a compreensão monitora? Olha, existem aí diversas contagens, porque hoje ainda a maior parte dos parlamentares estão nas suas cidades, nos seus estados, ainda há excesso. E, portanto, essa conta é muito imprecisa. Nós vamos, de fato, saber exatamente no dia da votação. Nós sabemos de uma coisa, são necessários 308 votos. E estamos trabalhando nessa direção e acreditamos que sim, vamos chegar lá. Ministro, qual é a recuperação da economia que o senhor acabou aqui? É possível prever quanto vai haver reformada dos investimentos por parte das empresas? Olha, os investimentos já estão acontecendo. A pergunta é sobre a retomada dos investimentos pelas empresas. Os investimentos já estão acontecendo. Ele já iniciou no meio de 2007. Os números totais de investimentos, no primeiro momento, não mostravam isso, porque os investimentos na construção civil ainda estavam caindo, exatamente porque existia muito imóvel ainda à venda, no estoque. Mas o investimento em máquinas e equipamentos já começou a crescer desde o segundo trimestre do ano passado. Cresceram bastante já no segundo trimestre do terceiro, quarto do ano passado. E agora também o investimento na construção civil. Então, esse investimento já está crescendo e os dados já mostram isso com clareza. As empresas já estão, sim, apostando na manutenção do crescimento, no aumento de vendas. Isso já está acontecendo. Ministro, muitos governantes... O meu objetivo no momento é fazer um bom trabalho no Ministério da Fazenda, consolidar o crescimento do Brasil, que esta é a minha função, é o meu objetivo, é o meu dever. E eu tenho, por princípio e prática de vida, me dedicar à minha responsabilidade principal, que é ser ministro da fazenda e botar a economia para crescer, aprovar as reformas, continuar aprovando. E todas as medidas microeconômicas, isto é, aquelas medidas que aumentam a produtividade, mudam o mercado de crédito, baixam taxa de juros, etc. Estou trabalhando duro. Até o final de março. E, como eu sei, abriu naquele momento, eu tenho que tomar uma decisão se eu continuo na posição ou se eu saio do Ministério para me candidatar a presidente. Mas eu não paro para pensar nisso no momento. Na época adequada, eu paro, tomo a decisão e eu não sigo. Como presidente, o senhor pode continuar acompanhando essa... Pois não. Como presidente, com certeza o senhor acompanharia toda essa movimentação, que é a base do país no setor do mundo. Não, não há dúvida de que a próxima eleição é muito importante para o país e vai definir um rumo para os próximos anos. O Brasil está fazendo reformas da maior importância e é importante que continue. E que esse legado não só seja preservado, como seja implementado, aumentado e continuado. Portanto, eu acredito que exigem grandes possibilidades de que nós teremos uma eleição onde o próximo presidente vai continuar nesta linha que está sendo adotada hoje no Brasil.